Pronto, estamos gravando aqui mais um episódio do Papo Cláudio e nesse episódio eu tenho a participação muito legal do Gustavo da Cora Shop. Gustavo, seja muito bem-vindo aqui ao episódio. Obrigado, Vinícius. Prazer estar aqui falando com você. Bom dia aí. Vamos nessa. E para a galera que tá vendo ou nos ouvindo, bem, sim, eu tô com a voz um pouco rouca, mas como sabe né, a gente pode parar aqui. Não, vamos matar esse episódio aqui na raça. Vai rouco mesmo, vai dar certo. Vou pedir aqui para o editor dar um grau na voz, mas vamos lá, vai dar certo esse episódio aqui. Mas eu queria já agradecer a presença de novo da Cora Shop. O Rafael Negrão já esteve aqui da Cora Shop falando, explicando um pouquinho sobre esse mercado, do que é o tal desse mercado de games voltado para a área de pagamentos, que já tá muito influenciada e a ajudar a experiência do usuário. E o Gustavo, hoje, ele veio participar justamente para a gente entender um pouco mais desse modelo de negócio, como é que tá funcionando, como é que é esse mercado aqui no Brasil e tudo mais. Mas antes, Gustavo, eu sempre peço para que os nossos convidados se apresentem um pouquinho, falando sobre a sua trajetória de carreira até chegar à Cora Shop. Por favor. Maravilha, maravilha. Então, eu sou o Gustavo, tenho 28 anos. Comecei a minha carreira, vou falar, dentro dessa área de tech lá em 2013, 2014. Comecei com o Cloud, comecei com a, gerenciando uma área, gerenciando não, né? Comecei numa área de suporte da Microsoft e aí gerenciei a área de pré-vendas logo quando estávamos começando com a operação do Office 365. Sim. Aqui no Brasil. Passei pela Microsoft, trabalhei na Google também, por um tempo com o Eds, depois gerenciei a equipe também de Cloud, quando o servidor estava vindo para o Brasil. Passei depois de uma experiência no LinkedIn e desde 2018, final de 2018, eu estou aqui na Coda trabalhando com jogos, com ecossistema de pagamentos, essa fintech, que eu achei que a gente ia cortar um pouquinho mais e falar o que a Coda faz. Eu gerencio toda a operação de Latam e estamos aí, nessa briga que faz três anos, é um mercado muito legal, muito diferente do que eu vim atraçando e bem animador. Cara, sem dúvida. E essa jornada que você citou, Gustavo, eu acho bem interessante porque uma coisa é você gerenciar uma equipe para atender o cliente. Agora você está tendo um produto e um serviço que tem um consumidor como algo muito próximo à sua operação, né? Porque não que as outras operações não tivessem, mas o consumidor gamer, ele é um consumidor bastante ativo, né? Ele gosta de ter uma interação mais forte. Tem diferença nas operações? Putz, com certeza. Tem até a diferença principal, que é do B2B para o B2C, né? Sim. Da empresa como cliente, do usuário final como cliente, já é uma diferença absurda. E quando a gente fala do mercado de games, cara, é de um passo além, que o mercado de games, sim, ele é muito... ele demanda muito e ele é muito unido, né? A gente sempre fala que o mercado de games é uma comunidade. Então, tudo que você faz tem um coeficiente viral muito grande, para o positivo e para o negativo. Então, a gente tem que prestar bastante atenção. É legal. Caramba. Então, de fato, o consumidor deve ser o centro de tudo de vocês, para novas experiências, novos jogos, tentar antecipar determinadas demandas, que eu acho que essa parte de pagamento dentro dos jogos... Bem, eu, reforçando, sou da era aqui de videogame que não tinha nem sequer CD. Era da época do cartucho e pronto, né? Esse conceito de internet, de jogar em multiplayer, não existe. Era o máximo de... o multiplayer era dois controles. Mas, como era caro na época, só tinha um mesmo. Então, era sempre single pay, tá tudo certo. E a forma mais... a primeira rede social que a gente participava ali é quem tinha o mesmo console que podia trocar cartucho. Mas hoje, né? Nessa era tão digital, a gente tem um console aqui poderosíssimo dentro de casa, né? Um PC com super conexão com internet, permitindo eu interagir com vários outros jogadores. Essa parte de jogos que complementam com a personalização, a necessidade de fazer aquele ajuste fino, para trazer uma característica do usuário. É um mercado relativamente novo. Explica um pouquinho aqui pra gente. Que mercado é esse? Por que eu tenho... por que essa necessidade de personalizar tanto a experiência do jogo, de forma individual? Cara, eu acho que não é só sobre o jogo, né? Isso a gente fala de qualquer tipo de produto no mercado. Personalização é sim... quando a gente fala de games, no mercado B2C, a maioria das coisas acontecem em massa, né? Você tem que afetar o máximo de pessoas possíveis. Quando você consegue criar algum tipo de inteligência que vai personalizar aquela experiência para aquele usuário, já se torna, assim, algo mais atrativo. Então, de fato, tanto da personalização... Então, num grupo, dá um exemplo. Você colocar conteúdo local dentro de um jogo. Você colocar um personagem que é brasileiro, por exemplo, como acontece em alguns jogos. Você colocar uma roupinha que representa algum time, por exemplo, como acontece. Quanto àquela experiência única, que é feita com base em inteligência artificial. Entende qual é a jornada daquele jogador dentro do jogo e começa a colocar ou definir a experiência dele de acordo com isso. Caramba, isso é bem legal. Agora, como é que funciona, de fato, a Codashop? Explica aqui pra gente como é que é... o que é a Codashop? Como ela funciona? Como é que ela está trabalhando nesse mercado? Bom, então, a Codashop, ela está no meio de uma cadeia, né? Então, entre o usuário, o jogo e o meio de pagamento. E nós facilitamos essa conexão. É dizer, eu facilito para aquele desenvolvedor do jogo, o publisher, ele ter acesso aos meios de pagamento locais em mais de 60 países. Então, no Brasil, a gente fala de Pix, de PicPay, de Emo Digital, Coleto, enfim. E eu permito que esse usuário, ele tenha mais do que somente o cartão de crédito como meio de pagamento. Então, eu ofereço pra ele, como eu falei, essas opções de pagamento e de maneira, vamos falar, sem muito atrito, sem muito conflito durante o processo. Quando a gente fala de jogos mobile, que é o nosso foco, por padrão, você comprando pelo aplicativo, você vai usar ou o voucher, você tem que ir até a loja comprar, enfim, a conveniência comprar, ou você passa o cartão de crédito. Mas existem dois fatos. Muita gente não tem cartão de crédito ainda e muita gente não gosta de usar o cartão de crédito. Então, a nossa ideia é que ele possa usar outras opções que sejam mais adequadas pra ele dentro desse contexto. E além disso, a gente oferece preços melhores, promoções, ações bem legais. Então, a gente tem que trazer uma experiência legal pro usuário, enquanto a gente facilita esse acesso pro publisher. Cara, isso é legal porque mostra que você eliminando essas barreiras de pagamento, às vezes o jogador, o player, ele tá lá com aquela grana, ele fala, putz, eu queria comprar aquele bônus, eu queria comprar aquela skin, eu queria comprar aquele item que vai participar da campanha XPTO. Mas, pô, eu tô com a grana aqui na minha conta, eu tenho dinheiro, mas eu não tenho como pagar. Aí vê que, né? Vê que dilema que ele pode estar vivendo. Mas pelo que você tá falando, Gustavo, você eliminando essas barreiras e dando mais opções, você até mesmo abre novas possibilidades pra novas pessoas estarem... Antigamente tava com esse bloqueio, agora eu não tô mais, é isso? É isso, e eu sempre brinco que ninguém gosta de pagar, você gosta de comprar, ninguém gosta de pagar. Então, a nossa ideia é que essa parte do pagamento aconteça o mais fácil e rápido possível pra que o cliente não se preocupe em ter que pedir um cartão de crédito emprestado, pedir a conta de alguém pra transferência, enfim, que ele consiga passar desse momento aí de maneira mais simples. Então, a conta não precisa de login, é um e-commerce, vamos chamar assim, uma plataforma de venda, e o usuário, ele escolhe qual jogo ele quer recarregar, coloca ali seu usuário, o quanto ele quer colocar ali da moeda do jogo, diamante, ouro, coroa, seja lá o que for, e faz o pagamento. Então, pronto, ele faz o pagamento, já cai direto na conta desse usuário. Então, não tem voucher pra resgate. Existem, sim, exceções, alguns produtos que são por voucher, mas a grande maioria dos nossos jogos, eles são direto. O cara coloca o ID dele, a gente, por API, já avisa esse publisher, o publisher já manda pra conta do cliente que ele comprou. Uma coisa que eu acho bem interessante da Coda Shop, esse método como um todo, é que eu estive acompanhando no último bate-papo, mas também estive analisando a plataforma, é a possibilidade do jogador fazer uma recarga, vamos dizer assim, né, botar um crédito antes e depois ele comprar. Porque se ele tá com a carteira digital dele e tem aquele crédito, eu acho bem interessante porque vai ter uma campanha do jogo favorito dele. Então, a campanha vai ser, vamos dizer, final de semana. A gente tá no meio da semana aqui. Ele já antecipa essa recarga e no dia do jogo ele já tá com a grana dele lá na carteira digital dele, ele compra o item que tem, que ele quer e participa da campanha, né, participa da ação lá em conjunto com o jogo favorito. Essa parte de antecipar, cara, eu acho que isso gera uma possibilidade, uma experiência pro usuário muito legal, porque ele também se controla, né, ele fala, poxa, já vou botar essa grana aqui, eu recebi hoje, já boto aqui a grana e já tô preparado pro final de semana. Essa antecipação também ajuda na experiência, na tua visão? Ajuda, né, a gente tá falando da Kodacash, né, a Kodacash é a nossa wallet interna. Então, agora ele faz a recarga na Kodacash e os valores na Kodashop. Então, sim, é legal porque facilita na hora que ele dá uma promoção, que ele tá jogando lá e ele diz, putz, eu queria essa skin aqui. Ele já tem lá o crédito, ele já precisa pegar o celular, o Pix, seja lá o que for pra poder fazer o pagamento. E, além disso, muitas vezes ele tem até desconto ou bônus, cashback, pra fazer o pagamento com a Kodacash. Caramba, isso é legal. Aí é interessante pra todo mundo. Pois é, e no caso, você falou também na questão mais especificamente do ambiente mobile, né? Você tem pelo menos algum número de quanto esse mercado tá crescendo aqui no Brasil? Cara, acho que pra 2022, a previsão do mercado de games como um todo, ele é de 220 bilhões de dólares no Brasil, tá? Salvo engano, tá? Um pouco pra mais, um pouco pra menos. A gente bota um data folha aqui, né? Um erro, um 10 pra mais, 10 pra menos, mas é muita grana, viu? Mas é por aí. É muita grana. E metade disso é só no mobile. Caramba. Metade desse valor acontece no celular. Acho que 51% disso acontece no celular. Então, é um mercado grande, cresce todo ano, não só no Brasil, como na maioria dos países. Aí no mundo. Entendi. E uma coisa, Gustavo, que eu achei interessante, se pudesse comentar, com a Coda Shop, quais celulares têm alguma preferência de produto ou serviço que você vê? Dá pra traçar um perfil de usuário consumidor em relação ao uso da plataforma? Sim e não. Vou explicar o porquê. O uso da plataforma, eu não tenho perfil. Tem todos os possíveis, de 15 a 18, 18 a 24, 24 a 36, 40 anos ou mais. O que sim varia é de acordo com o jogo. Cada jogo tem, lógico, não um perfil específico, mas tem a sua maioria. Então, existem jogos que a maioria dos usuários são, sim, mais jovens. Existem jogos, maioria, RPG, por exemplo, com alguns jogos mais casuais. Você tem um público um pouco mais velho. Entre, a maioria dos jogos, entre homens e mulheres, é quase 50 a 50. Um pouco pra lá, um pouco pra cá. Então, falando em demografia, varia muito de acordo com o jogo. Entendi. Como é que tem sido a estratégia de expansão de vocês aqui do Brasil pra trazer mais usuários pra dentro da plataforma? Como é que tem sido essa capacidade de expansão de vocês? Ou, de repente, trazer mais marcas pra dentro da estrutura? Boa. Quando eu falo do usuário, são duas conversas bem diferentes. Apesar de ser o mesmo ecossistema, são duas conversas bem diferentes. Trazer novos usuários e novos parceiros de negócios. Sim. Então, pra usuários, nós temos, sim, com qualquer empresa, nossa equipe de marketing, que tá todo dia trabalhando pra trazer mais promoções, novidades, descontos pro usuário. E o que a gente sempre diz é que o usuário no Brasil, o cliente no Brasil, o consumidor, é um consumidor inteligente. Então, quer dizer, ele escolhe. Não tem mais essa de você convencer o cara. Ele escolhe o que é ideal pra ele. Então, nós trabalhamos muito em ter uma experiência ideal pra aquele momento. Como eu falei, ninguém gosta de pagar. Então, a gente diz que a melhor experiência é não ter experiência. Então, não precisa fazer login, é super rápido. No momento que ele entra lá, 15 segundos, ele faz uma compra. Caramba. A gente localizou tudo. Então, nossa equipe de suporte é 24 por 7, em português. Nós temos nossa equipe de marketing local. Nossa plataforma, ela é gerida. É questão de conteúdo, etc. local também. Então, a gente trabalha nessa linha pra poder trazer usuários. Por outro lado, nossa equipe comercial que tá ali. Hoje a gente trabalha com os principais desenvolvedores de jogos no mundo, tá? Salvo um ou dois que não trabalham conosco ou não trabalham conosco no Brasil. Então, esse aqui comercial tá lá também explicando sobre o mercado brasileiro, ensinando sobre como funciona a dinâmica aqui de pagamento ou de compra e trazendo mais conteúdo pra cá. Então, todo mês que o usuário entra lá, vai ter sim conteúdo novo. Cara, essa estratégia é interessante, porque se você tá mostrando pro pessoal, pros gringos, né? Como é que é a mecânica que funciona no Brasil e mostra o potencial desse mercado, obviamente ele se encanta e quer trazer o produto dele, a solução dele, enfim, a parte que ele tem pro Brasil, né? Porque você já entendendo bem da solução do mercado, ajuda também a ter novas experiências tanto pra quem é o parceiro de vocês quanto pro consumidor de vocês, não é isso? É um processo de educação, contínua, tá? Educação contínua, por quê? O mesmo parceiro que lá em 2018 eu tava explicando o que é um boleto, porque pra gente é simples o que é um boleto, agora você tá pro cara, quer o pagamento, qualquer banco emite, banco central, é confuso. Nossa. Então, pronto, eu ensinei, expliquei, ficou claro, chegou o Pix. Aí começa tudo de novo. Eita. Então, é um processo de educação e, como eu falei, falando de Brasil, beleza, mas a gente tá falando do nosso equipe comercial, ele explica como funciona o Brasil, Cazaquistão, Mianmar, México, então é um processo de educação contínua explicando como funcionam as dinâmicas dos países. Caramba, aí você falou do boleto e do Pix, aí agora tem o Pix boleto. É, o Pix boleto também, agora tem o Pix garantido, que é o parcelado, vamos dizer assim. Então, tem, todo dia aparece alguma coisa nova. A gente que tá aqui, às vezes, fica até meio que perdido, né? Imagina o cara que tá fora. Cara, agora, como é que você percebe em relação, até mesmo, essas novas tecnologias, né? A gente tá, pelo menos quando tá gravando esse episódio, a gente tem percebido muito a implantação do 5G, né? E o 5G, querendo ou não, ele tá muito de mão dada com o dispositivo mobile. Uma vez que tá no dispositivo mobile, mais pessoas tá propensas a consumir esses produtos e serviços. Vocês já estão se planejando, ou montando alguma estratégia pra cara? Quando esse negócio bombar aqui, a gente vai ter X mil entrantes aqui de usuários por dia. Como é que vocês estão vendo essa parte em relação é o 5G aqui no Brasil e essa expansão cada vez maior? Eu acho que, por enquanto, o 5G não vai afetar tanto ainda a nossa conta, tá? Tá bom. Vai afetar mais no médio e longo prazo. Por quê? A gente tá falando de um 5G onde o mobile fica mais rápido e mais interessante pra muita gente que hoje não joga porque tem um ping alto, né? Vai dizer, tem a conexão mais lenta e acaba, tem um jogo mais lento e não acha interessante. Prefere jogar ali em casa no computador, por exemplo, ou no console. Então vai ter mais infiltrado no jogo e ele entra no funil, né? Porque é um jogador que não compra, um jogador que se interessa em comprar, até ele realmente faz a compra e nós entramos nesse momento. Mas, e aí a opinião, tá? Não é dado. É baseado em dados, mas não tem o número pra te passar. Sim. O tipo de dispositivo no Brasil ele não é tão avançado quanto em outros países já desenvolvidos, Estados Unidos e Europa. Então, o que eu posso dizer é que se hoje o 5G tá no ar no Brasil inteiro, tem a rede disponível aí. Não todo mundo vai ter um dispositivo, nem todo mundo vai ter um dispositivo adequado pra usar o 5G ainda. Entende? Sim. a curto pra... Por exemplo, hoje tem um jogo muito bombado no Brasil que é o Free Fire. o Free Fire quando ele começou a crescer o principal gatilho pra isso foi que ele rodava em qualquer dispositivo móvel. Qualquer celular, qualquer celular, sabe, exceções, rodava esse jogo. Então, ele ficou muito mais acessível e muito mais gente podia jogar. Poxa, tem galera que joga um iPhone 13, beleza. Mas você pensando na grande massa, eu acho que isso ainda não afeta no curto prazo. Interessante, porque de fato faz sentido analisando o que a gente chama de rollout, né? Vai chegar um novo G aí pras operadoras. Alguns smartphones já estão preparados, mas a grande maioria esmagadora não. E vai ter esse tempo de transição. Mas é natural que os próximos smartphones já sejam lançados com a nova tecnologia e até se popularizar no mercado como um todo leva um tempinho. Sim, você tem total razão aí. Mas vai chegar. Quando chegar, meu amigo, vai ser uma avalanche. Gustavo, você tinha comentado também esses desafios, né? Alguns desafios em relação a desenvolver o mercado, pelo menos em parcerias, explicar pro gringo como é que funciona o método de pagamento, como é que são o método de tributação aqui no Brasil. Existe algum outro desafio que você vem enfrentando ao longo da frente da Codashop pra desenvolver o negócio aqui no Brasil? Cara, desafio, sem perguntar, o top 1 é esse, é um processo de educação sobre o comportamento do consumidor e do mercado no Brasil. E desafio interno é que o Brasil é um mercado bem... É mais difícil, vamos dizer assim, né? Ele é mais difícil, ele é diferente. Então, os desafios que a gente encontra aqui é a concorrência bastante, porque as concorrências às vezes é só com entretenimento. Então, às vezes a concorrência é o cinema. Você falou, o cara até ali 10, 20 contos que ele quer gastar, às vezes ele prefere gastar em um cinema, prefere gastar, enfim, com outra coisa além do jogo. Então, tem bastante opção de entretenimento no Brasil, é um mercado, quando a gente fala de tributário legal, é complexo também. Então, acho que são muitos desafios pra você conseguir montar uma operação complexa como a nossa. Porque no papel é simples, né? Sim. Conecto três partes aqui, faço fudar. Mas quando a gente vai sentar nos detalhes é muito complexo, a barreira é bem alta. De fato, se você tem outros desafios que estão concorrendo diretamente com a sua operação, tem que ir. Por isso tem que ir estar sempre buscando formas de cativar o usuário, o consumidor a estar buscando mais soluções dentro da plataforma. E vocês também do outro lado, sempre trazendo mais parceiros, mais entretenimento. É um negócio retroalimentado, né? Se você traz novidade, o usuário consome. Se o usuário consumiu, ele vai dar o feedback, vocês medem e assim vai e o crescimento acaba sendo... A roda do crescimento acaba se tornando mais natural, não é isso? É isso aí. É isso aí. Quanto mais usuários eu tenho, mais fácil é de trazer conteúdos. Quanto mais conteúdos eu tenho, é mais fácil de trazer novos usuários. Então, é literalmente como você disse, é um ciclo que tem que se retroalimentar. Legal, legal. Bem, Gustavo, eu sei que a gente tem muito assunto aqui para falar, bate-papo é sempre bom falar com o time da Codashop, que sempre traz novidades, a gente vai entendendo cada vez mais um pouco nesse mercado. Mas, eu faço sempre uma pergunta aqui de encerramento para os meus convidados que busquem entender a visão pessoal, uma visão mais do campo das ideias. Pode puxar para o lado técnico, pode puxar para o lado pessoal, não tem nenhum certo nem errado, o que importa é a opinião mesmo. Então, bora lá. para o Gustavo, o que é essa tal da computação em nuvem? Tá. A computação em nuvem, ela é um, ela permite que nós acessemos serviços, ferramentas, banco de dados, servidores, de maneira remota pela internet. E aí, eu gosto de usar como exemplo o próprio Netflix, não preciso mais baixar 10 mil filmes no meu computador para escolher o que eu quero. eu tenho lá acesso ao banco de dados, ao servidor lá do Netflix ou de qualquer outra ferramenta, Amazon Prime, enfim, e eu consigo acessar o servidor deles e assistir o filme que eu quero e isso é sim Cloud Computing. Sensacional. Gustavo, eu queria muito agradecer a sua participação aqui no Papo Cloud e até a próxima oportunidade. Até logo, então, Vinícius. Prazeres daço falar com você. Até logo. Vamos nessa. Bem, e para você aí que está vendo ou nos ouvindo, você já sabe, né? Esse bate-papo nunca termina por aqui e a gente continua discutindo lá no grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição para facilitar a sua experiência. Ah, e o bate-papo lá do Rafael também da Coda já rolou por aqui. Eu vou colocar na descrição também para você conferir logo após terminar esse episódio aqui. Queria agradecer pela sua participação em audiência. E aí? Taradou, vem? Legal, fechou? Hoje foi de voz com uma traca rachada. E aí? Tchau. 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 Tchau.